Meus amores, bora lá dar o início ao nosso salgado diplomata. Gente, essa massa é muito fácil de fazer e muito saborosa. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar, pode ficar tranquilo que a massa não vai ficar doce. Eu vou colocar aqui 2 sachês de fermento, esse daqui eu estou usando da Flechman, mas você pode usar a marca aí que você quiser, tá? Eu vou colocar 2 envelopes. Aqui eu tenho 600 ml de água morna, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar aqui, gente, esse pão certo, só que isso não é fermento não. É opcional, é para deixar sua massa mais fofinha, mais gostosa. É porque eu tenho aqui, e é vendido pertinho de onde vende o fermento, tá? Lembrando, isso daqui não é fermento, é somente para deixar a massa mais fofinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou colocar o restante da água morna. Gente, essa massa não vai ovo, tá? Não vai ovo. Eu tenho aqui 100 ml de óleo, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, tenho 1 colher rasa de sal. Vou colocar aqui. Tenho 1 kg de farinha. É sempre bom você ter mais um pouquinho de farinha, se precisar, tá? Então, eu vou colocando aos poucos e vou mexendo, tá? Até dar um ponto na massa. Se precisar de mais farinha, a gente coloca. Eu vou usar uma assadeira 30 por 47, tá? Ela é uma assadeira grande. Esse salgado é para uma assadeira grande. Se você não tiver assadeira grande, divide em duas assadeiras menores, tá? Ó, então eu vou colocando aqui a farinha e vamos dando ponto nessa massa, tá bom, gente? Gente, foi 1 kg de farinha, viu? Como eu tenho mais farinha, eu vou precisar para dar ponto nessa massa, viu? Porque a assadeira que eu vou usar, gente, é uma assadeira grande, viu? Eu vou colocar essa massa, gente, aqui na pedra para eu soltar ela, viu? Meus amores, olha que massa bonita, dá uma olhada. Eu vou deixar descansar essa massa aqui, ó, uns 20 minutos. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Ó, ela não tá grudando nas mãos, ela tá fofa, linda, maravilhosa. Então, eu vou colocar aqui na bacia, eu vou cobrir com um paninho agora e vou deixar descansar. Como eu disse, 20 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. Meus amores, deixei a massa descansar durante 20 minutos. Agora, eu vou dividir essa massa em duas partes. Então, bora lá. Um pouquinho mais, vou deixar um pouquinho mais para a parte de baixo, tá? Então, bora lá. Essa parte aqui, gente, vai na parte de cima do lanche, tá? Então, vamos deixar aqui e vamos abrir essa daqui, ó. Ó, é uma massa muito boa para fazer pão, viu? Também. Então, bora lá. Agora é só abrir essa massa. Aí, você vê aí o tamanho da forma que você tem aí na tua casa. Agora, vou colocar aqui na assadeira. É uma massa, gente, muito boa de trabalhar, viu? Olha só. Então, a gente tem que ir colocar aqui na lateral. E o que sobra, a gente pode fazer pãezinhos, viu? Se sobrar, pode fritar. Mas não pode faltar massa, viu? Então, a gente arruma aqui na lateral. Eu vou ajeitando aqui. Daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Vou cortar um pouco dessa massa. Meus amores, eu vou usar de recheio, nesse sanduíche diplomata, presunto ralado, 600 gramas. 600 gramas de mussarela ralada. Você pode colocar em fatias. Gente, eu vou usar aqui bacon, sem aquela pelinha dura dele. Eu comprei fatiado, depois eu cortei. Quase 300 gramas tem aqui. Azeitonas a gosto. Uva passa, porque é um sanduíche muito gostoso. Você vai servir nas festas, você vai vender e vai fazer o sucesso. Uva passa, gente. É opcional, mas fica mais gostoso com uva passa. E vai ketchup, tá? Eu vou colocar o picante. Então, eu vou começar com o presunto. Porque eu acho que o presunto ralado, ele rende muito mais, viu? Gente, é um sucesso esse sanduíche, viu? Um sucesso. Pode fazer aí, nas festas, para vender, encomendas. E vai bombar aí, viu? Gente, vou pegar um pouquinho dessa mussarela e vou jogar aqui. No capricho. E vou guardar o restante para jogar depois que eu colocar o bacon, tá? Vou jogar um pouco agora. Imagina se isso não vai ficar bom, né, gente? Pode esse queijo derreter. Agora, minha gente, vou colocar aqui azeitonas. Uvas passas. Uva passa. Aí é gosto, viu, gente? A gosto. Você coloca. Aí vem o presunto, o... Como é que fala? O bacon. Ô, minha doutora, tô com o presunto na cabeça. Escreve aí se você já comeu esse sanduba. Prontinho. Olha só que maravilha. Deixa eu ver se tá filmando, tá? Ai, gente, agora o queijo, novamente. Gente do céu, que maravilha. Agora vai um pouquinho de ketchup. Eu tô usando o picante, tá? Tá? Vai dar aquele tcharam no sanduíche, viu? Ó. Prontinho, meus amores. Tá de bom tamanho já, tá? Agora, meus amores, nós vamos abrir essa parte aqui da massa pra gente colocar em cima, tá? Agora, vamos colocar por cima do nosso sanduíche. e a gente vai grudar aonde a gente deixou aquele restante da massa a gente dá uma grudadinha, tá? porque a massa antes sobrar a massa não quer faltar porque se faltar minha filha e vocês vai ter que fazer de novo outra receita então é melhor você sempre fazer um pouquinho de massa a mais, né? E é só ir arrumando, gente. Aí eu pego o garfo, gente, e vou ajeitando assim, ó. Gente, agora eu vou passar o ovo batido aqui por cima, viu? Aqui eu tenho dois ovos porque é grande esse sanduíche, viu? Eu vou jogar aqui por cima, gente, ervas finas, tá? Meus amores, eu já deixei, meus amores, eu já deixei meu forno pré-aquecendo a 200 graus. Agora eu vou levar por uns 40 minutos até que ele fique assadinho e depois eu volto com vocês. Gente, aqui está o nosso lanche diplomata, hum, tá cheiroso, gostoso. Agora, eu acabei de tirar do forno, gente, vou aguardar um pouquinho pra me cortar, aí eu vou mostrar pra vocês, viu? Eu corto em quadradinhos bem pequenos, tá? Não corto aqueles quadradão grande, não. os quadrados são pequenos e depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa só aguardar aqui um pouquinho porque tá pelando. Gente, aqui está o nosso lanche diplomata e você corta tudo em quadradinhos, põe um prato pra servir na sua festinha. Gente, eu vou lá na Fabiana agora, que a neta dela vai fazer dois meses, então eu vou levar esses lanchos, esses lanchinhos aqui. Gente, é maravilhoso. Olha só, você tem que deixar esfriar um pouquinho pra cortar pros pedacinhos não desmancharem, porque se você corta muito quente, aí ele acaba quebrando, então espere esfriar um pouco pra você cortar. Vou dar uma mordidinha aqui. Maravilhoso. Gente do céu, isso é muito bom, muito bom, façam aí que vocês vão adorar, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha, vou dar mais uma mordidinha. Hum, ó, hum, sensacional. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Se Deus quiser e ele quer. Beijos da Maracaprio. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma